Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Renault Austral, tá? O SUV francês que desafia o Compass e é avistado em testes aqui no Brasil. Mas antes de comentar tudo sobre isso, peço para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí, que tentam crescer cada dia mais. Então conto muito com a ajuda de todos, beleza? Vamos embora. O novo SUV, programado para chegar ao mercado brasileiro em uma versão híbrida, posicionada aí acima do Duster, marca a expansão da Renault no segmento de SUVs de porte médio, após anos de presença aí com modelos como Duster e Captur. As imagens desse flagrante aqui, vou ver se eu posso colocar, tá? Senão eu vou ter que adicionar as imagens somente do carro, tá? Então vou ver como funcionam esses flagras. As imagens desse flagrante recente chegado, o Austral, né, em testes aqui no Brasil pela primeira vez, corroboram com essa estratégia. Lançado na Europa no ano passado, o Austral, né, enfrenta diretamente concorrentes como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, entre outros, tá? Nas fotos registradas por Juliano Oliveira e divulgada aí pelo site Automais, o Austral é flagrado no trânsito com parte aí da carroceria camuflada. A Renault aplicou aí de faces na tampa do porta-malas para ocupar detalhes nas lanternas, logotipos e também emblemas. No entanto, o design das laterais, para-choques e a dimensão geral tornam, né, fácil a identificação do modelo. Baseado na plataforma CMF do grupo Renault-Nissan, o Austral mede 4,51m de comprimento, 1,83m de largura e 1,62m de altura, com a distância de entre-eixos de 2,67m, comparado aí com o seu antecessor, o finado Kadjar, né, é ligeiramente mais longo e também mais amplo. A capacidade do porta-malas varia entre 500 e 575 litros, dependendo aí da configuração dos bancos traseiros. Nas versões híbridas, o espaço destinado às baterias, né, modifica o volume para oscilar entre 430 e 555 litros, respectivamente. Internamente, o Austral, né, destaca-se aí por suas telas generosas para o quadro de instrumentos e sistema de entretenimento. O design é assimétrico, inclinado, né, levemente para a direção do motorista. E o habitáculo aí, dependendo da versão, combina aí peças revestidas em vermelho e elementos metálicos. Entre os recursos, destacam-se aí o LED Matrix, câmera 360 graus, controle de cruzeiro adaptativo e assistência de permanência em faixa. Em relação à motorização, o Austral aí oferece diversas opções, tá. As versões de entrada contam com o motor 1.2 turbo a gasolina, associada a um sistema híbrido leve, proporcionando aí 130 cavalos de potência e consumo de 18,8 km por litro. Cara, muito bom, né. O câmbio é manual de 6 marchas. Logo acima, está disponível o conhecido motor 1.3 turbo de 4 cilindros, também com tecnologia híbrida leve, gerando aí 140 cavalos ou 160, tá. Esse aí é que já tem aqui no nosso mercado, no Dust, no Captor e assim vai. As opções de transmissão incluem manual, ou dois CVT, com média de 16,1 km por litro. A versão mais sofisticada, denominada E-Tec, híbride, apresenta aí um sistema híbrido convencional, combinando o motor 1.2 turbo com propulsor elétrico para fornecer 160 cavalos ou 200 cavalos. A promessa da marca é um consumo de 21,7 km por litro e uma emissão de apenas 105 gramas por quilômetro de CO2. Resta aguardar para saber qual conjunto a Renault escolherá para o mercado brasileiro e o quanto oficializar realmente o lançamento. E provavelmente apenas isso tudo para 2024, tá. Então vamos ter que aguardar aí por mais um tempo. Mas enfim galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like, se inscrevam no canal, é muito importante aqui para a gente, valeu, falou e até mais.